Ele não descobriu a teoria da relatividade nem inventou o smartphone. Mas o seu filho tem um mundo de possibilidades. Basta ter um objetivo. O Colégio Objetivo abre turmas para ensino fundamental completo e ensino médio com bolsas de até 100%, com um método comprovadamente eficaz que estimula a criatividade e torna o aprendizado mais fácil. No Colégio Objetivo, o seu filho aprende, desde pequeno, a pensar grande. Porque fundamental é ter um objetivo. Teste Seletivo, 12 de dezembro. Teste Seletivo, 12 de dezembro.